Chefe bancada PD António da Conceição, a atualamentação relaciona a declaração ministro de Agricultura no Pescas e a media online balun, que ataca jovem sira para foco de mano fulun e é estrangeiro. Representante povo ne, que submembro governo, aturevoga lhe afuang ne, também o governo que cria campo de trabalho para jovem sira, não é a cara que ocorre timor ou ansira, tem que ir para bucamores e é emanarain. A atualamenta teve sua declaração, que o senhor ministro de Agricultura não vai deixar que os trabalhadores sejam raios para foco de mano fulun. O senhor ministro, tem que ser revogado no foco de mano fulun, também defende jovens sira e a cara que cria emprego. E isso é a condição, mas não é. Também não é o ponto de ordem, mas não é. Até quando ele está colhendo assuntos da juventude, criação de emprego, sem essa preocupação da unhação, a velha e o membro governo não vai marcar o pronunciamento de sira. É uma difamação à juventude. E não é a loja. Toda a notícia não é pública, de emenda se dá uma confirmação do ministro de Agricultura no Pescas. Celestina Teles, Eliugayo, de Emenda.